Quantos minutos tem em uma hora? Quem pintou o quadro de Mona Lisa? Mona Lisa? Mona Lisa. Mas será que foi quem? Michelangelo? Quanto é? Três dividido por três. Essa aí. Três dividido por três, três. Fala, minha rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Estou aqui hoje bebendo um gelinho de coco sabor morango com energético de maçã. E convidei aqui quem estava passando. Você é a? Joana. Como é que é que você fez? Estou cumprimentando todo mundo. Cumprimenta. Joana faz o que da vida? Sou professora. Professora de? Educação física. Fiz para você um drink para me acompanhar aqui. Gelinho de coco sabor coco com energético de maçã verde. O que é que você está achando? Maravilhoso. Você não bebe álcool, né? Não. Assim como eu, mas não é necessário beber álcool para beber uma bebida assim. Pô, sou bom no marketing, né? É ótimo. Gostou disso, né? Vamos lá. Hoje eu experimento o social, nem sei se é esse o nome. Estou abordando a galera para vir aqui responder algumas perguntas de coisas que estudamos a vida inteira que hoje provavelmente a gente pode ter esquecido ou não. Você topa? Claro. Vamos lá. Colocar aqui na mesa. Se você acertar todas as perguntas, eu vou te fazer um pix de 10 reais. Pode ser? Eu vou ficar milionária. Pode. Vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Quantos minutos tem uma hora? Fácil. 60 minutos. 60 minutos. Valendo 10 reais, eu vou te fazer umas perguntinhas bem lógicas, de respostas lógicas. Se você acertar, pelo menos a grande maioria delas, você leva 10 reais. Pode ser? Pode ser. Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. 60 minutos. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Também, muito fácil. Leonardo da Vinci. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Mona Lisa, aquela bonitona, famosíssimo, né? O mundo inteiro conhece, exatamente. Eu conheço ela, mas não o autor dela. Não conhece? Não. Quem pintou? Não. Tá bom. Posso te dar uma dica? Pode ser? Mano. Leonardo. Leonardo DiCaprio? Mentira. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Essa também é muito fácil. Nossa, esqueci, velho. Não, essa é fácil. Nossa, eu esqueci. Quem pintou o quadro de Mona Lisa? Ai, agora eu acho que eu... Ixi, enquanto você pensa, eu vou até tomar um gelinho de coco aqui. Mona Lisa? Mona Lisa. Mas, será que foi quem? Michelangelo? Se eu tenho cinco ovos, quantos ovos faltam para completar uma dúzia? Também fácil. Sete ovos. Se eu tenho cinco ovos, cinco ovos, quantos faltam para completar uma dúzia? Uma dúzia, uma dúzia, tem doze. Quanto é uma dúzia? Doze. Tá. Isso mesmo, doze. É doze? É doze? Não sei, velho. Se eu tenho cinco ovos, quantos ovos faltam para completar uma dúzia? Essa é fácil. Ah, não sei isso. Se eu tenho cinco ovos, quantos ovos faltam para enterar uma dúzia? Sete. Sete. Bom, sendo que uma dúzia é... Doze ovos. Doze ovos, legal. Quais são as quatro operações matemáticas? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Quais são as quatro operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ótimo, muito bom. Quais são as quatro operações matemáticas? Essa é muito fácil, né? Você foi para a escola, eu imagino, né? Eu perdi dois anos da escola. Perdeu dois anos? Pandemia. Mas isso você... Ah, pandemia? Então foi outro dia. Então você sabe. Quais são as quatro operações matemáticas? Capricha. Divisão. Sim. Subtração. 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 Divisão. 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 Menos. Não, que menos? Tem menos, tem menos. O que? Você falou? Qual foi a pergunta mesmo? Espera. Quais são as quatro operações matemáticas? Eu falei quantas? Não, agora você vai ter que falar tudo de novo. Subtração. Divisão. Eu falei divisão? Você está confuso. Estou confuso. Vai. Subitação, divisão. As quatro operações matemáticas. Essa aí. As quatro operações. As quatro operações. Inclusive, você pode responder essa olhando para a câmera lá. Multiplicação. Boa. Divisão. Boa. Subtração. Boa. O mais, né? Não. Como assim? Mais? Não, não é todo mundo que fala mais. Quanto é três dividido por um? Hã? Três dividido por um. Três. Quanto é três dividido por um? Vixi. Não, calma. É tranquilo. Você está sendo pressionado pelo pôr do sol. Entendeu? Fica tranquilo. E o público, né? Essa plateia toda ali assistindo. Oi? É um. Não sei. Não, não sei também. Sabe ou não? Não. Não, né? Matemática não é comigo. Não, né? Três dividido por um, né? Humanas. Três maçãs. É legal o chave. Você tem três maçãs. Aí vai dividir para uma pessoa? É três. Você sabia como maçã é essa, né? Você sabia essa como maçã. Quanto é três dividido por três? Essa aí. Três dividido por três, três. Três dividido por três. Três dividido? Três é, dá zero. Como é que? Dá zero, é. Tá, você tem três. Não, eu tenho três. Calma. Pra três, fica zero. Tá, se você tem três. Eu tenho três. Aí dá quanto? Eu vou dividir pra três. Isso. Vai ficar zero. Vai ficar zero? Vai ficar zero. Tá, então você tem três laranjas. Então três laranjas. Aí você vai dividir pra três pessoas? Pra três pessoas. Ninguém ganha nada? Não, vai ganhar, mãe. Então como é que é zero? Mas vai ficar com zero. Como assim ficar com zero? Aqui, olha o meu raciocínio. Tá, vai. Três dividido por três, né? Três dividido por três, exatamente. Beleza. Vai dividir. As três pessoas ganham três. Sobrar alguma? Não, mas eu não perguntei quanto sobra. Eu perguntei quanto é três dividido por três. É três. É três? Isso. Então se você tem três laranjas, dividiu pra três pessoas, cada um ganha três. Caramba, mãe. Não é isso? É, né? É? É. É. Então se tem três pessoas, três laranjas, dividiu, cada um ganha três. Não é isso? Aí três de um, três do outro, três do outro, dá nove laranjas. Putz. Mas você só tinha três, né? Não, mas... Engraçado, né? Como é que é isso? Como é que é isso? Eu não sei, ué. Eu não sei. Você que falou isso. É zero ou é três? É um de três, né? Três? Três. Tá bom, três. Vamos lá. Três. Mas não é três, não, viu? Quantos lados tem um hexágono? Oito lados. Falou com muita convicção. Aí, ó. Tá vendo? O senhor ali sabe. Errou, né? Ela errou? Por favor. Eu não sei. Por gentileza, por gentileza. Eu não sei. Você errou, hein? Ele passou fazendo a caminhada. Vem cá. Qual o seu nome? Luciano. Ela errou? Errou. Hexa. Hexa. Penta Hexa. Seis lados. É, eu vou começar aqui uma música, você termina essa música. Pode ser? Vamos lá. Coisa fácil também. Desenrola. Bate. Jogar de lado. Aí você sabe, né? Olha, faz até dancinha. Olha só. Quanto é 23 mais 33? É, é 59. Oi? 23. 59 dá certo. É? É. 23 mais... Aí, tá vendo? Vem cá, pô gente. Eu falei 26. Ai, 23. Quanto ela falou? Ela falou 29. É 56. 56. Deixa eu falar do certo. Ela chutou então, ela chutou então, não tava certa, né? Quem sabe, sabe, né? Ai, que raiva. Estou com ele que voltou revoltado porque não conseguiu atingir a marca de 10 respostas corretas. Eu pedi revanche, mas ele não quer, né? Ele tá amarrando os 10 reais, disse que é pra pegar o busão. Vou fazer aqui cinco perguntas pra vocês que eu vou inventar agora. Sim, nada de roteiro. E se você acertar, você leva os 10 reais. Ok. Pode ser? Pode ser. Olha lá as perguntas. Continuações... É, continuação de música. Topa? Música? Música. Então vamos lá. Bota a mão no joelho. Dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso. Balançando a bundinha. Mexe, mexe pra um lado. Mexe, mexe pro outro. Ele é bom, ele é bom. Tá bom. Vamos lá. Onda, onda, onda. A onda, onda, olha a onda. Um dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. Com pensamento lá em você. Cara, é bom. Garçom. Aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Caramba, falta uma então, né? Uma. Falta uma música. Olá, viu? Você é malvadão. Falta uma música. Falta uma música, vamos lá. A última vai ser o seguinte, que também não pode ser tão fácil assim, né? Ah, mas depende, né, mano? Não pode ser tão fácil. Eu vou fazer a dancinha dessa música e você tem que saber qual é a música. É claro. Eu vou dar meus 10 reais assim, suado. Vamos lá. Dancinha, mano. Eu vou fazer o passinho dela. Tá bom? Vamos lá. O que é isso? É. Ah, você tinha que cantar, né? Não. É porque tem... Vamos fazer novamente. Vamos fazer novamente. Mas eu vou saber quem é isso. É. Tinha que cantar, não era o combinado? Não, é, mas aí não. A coreografia não tava no script. Tá bom, vou fazer o sussurradinho dela, então. Não, você tem que cantar, ó. Então, vamos lá. Vai se tratar, garota. Não é possível? Vai se tratar, garota? É isso. Vai se tratar... Isso é um funk? Não sei. É uma música. Eu nunca ouvi falar disso, hein? Vai se tratar, garota. Nossa, essa eu nunca ouvi. Não sabe? Vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Não, essa eu não sabia. Ah, não tô acreditando. Não sabe como? Esqueça. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Nossa, mano. Rasgou minhas roupas. Não, essa eu não sei, não. Tem uma chance que essa aí. Então, mais uma vez, estou aqui com o meu amigo. Não ganhou. Ele vacalhou, ele é mafioso. Não ganhou os 10 reais. Ó, se inscreve no canal, ativa as notificações. Verdade, porque o cara é gente boa, JBTV. É isso, se inscreve no canal. Curta, compartilha, mas ativa o sininho, senão não vale nada. É isso, minha galera. Indica pra seus inimigos, seus amigos, pra todo mundo, né? Pra todo mundo. E vem aqui na Lagoa da Bampula ganhar, tentar ganhar os 10 reais. Porque hoje eu tô voltando pra casa, 10 reais mais rico. Tamo junto. Falou. Valeu.